Fala aí galera, beleza? Sou eu aí mais uma vez, o Leandro da Revisa K Desde que agradeço a vocês aí por estar visualizando esse vídeo aí, estar assistindo, tá? Peço que vocês aí deem aquele like esperto Se inscrevam no nosso canal Nós estaremos aí mostrando pra vocês aí o cara da vez É hoje, esse Peugeotzinho 206 maravilhoso Gostaria de estar mostrando pra vocês ele aí, ó Tá? Defeito Na capota elétrica Hidráulica, eletro-hidráulica, né? É isso aí pessoal, o carinho tá super conservado Mas infelizmente Parou de funcionar o sistema de capota Nós já conseguimos achar o problema Vou mostrar pra vocês aqui O defeito e a solução para o defeito Certo? Está aqui, ó Os módulos O defeito ele tava no módulozinho do carro E nós tivemos que fazer a substituição por outro Nós abrimos aqui pra poder fazer alguns testes E vimos que esse módulo aqui tá com defeito É o módulo de carroceria, no caso de capota, tá? E agora nós estamos aqui com o novo módulo Nós estaremos aqui colocando no lugar Também aproveitamos e trocamos também Os reparos dos cilindros Desse aqui Desse Desses aqui também, ó E os cilindros que ficam aqui dentro Tivemos que trocar todos os reparos de todos os cilindros O motorzinho também já foi avaliado Vimos que o motor está perfeito Está funcionando perfeitamente Já fizemos alguns testes já Completamos o óleo, tá? Você não me pergunte qual é o óleo Porque essa informação é muito difícil de nós conseguirmos Não tem essa informação na internet Não tem lugar nenhum Então nós usamos um óleo Que seria, no caso, compatível aí Pra poder estar sendo utilizado Pra essa capota E é isso aí, rapaziada Vou colocar agora aqui o módulo no lugar E vou estar mostrando pra vocês aí O carro funcionando perfeitamente Peço que vocês aí acompanhem Obrigado É isso aí, galera Dando procedimento ao vídeo Agora vamos mostrar aqui pra vocês aqui A parte funcional do serviço Que é a capota abrindo e fechando, beleza? Vamos acompanhar, galera A capota Beleza? O processo perfeito Agora vamos abrir a capota Então é isso aí, pessoal Serviço bem executado Por nós aqui da Rede Zacar Agradeço a vocês aí por mais essa visualização Dê aquele like esperto E até o próximo vídeo Valeu!